Ok, beleza pessoal? Aqui quem tá falando é o Max, sejam bem-vindos ao canal de Miliano, estamos de volta aqui com mais um episódio de Harvest Moon Free Ends of Mineral Town para GBA, beleza mano? Estamos aqui então no dia 12, beleza? Tem aqui a noite da lua cheia, beleza mano? Vamos tentar fazer esse evento nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, tá chovendo, bora aqui então, bom, tem grama aqui para me plantar, acho que eu vou ver se eu planto hoje. Tá, a marreta eu vou estar upando ela, mas só no inverno, tá bom? Porque eu não vou mais mexer na plantação nesse período aqui do outono, só no inverno, Quando chegar no inverno já arrebento com todas as coisas lá, beleza? Então vou deixar ela até aqui, beleza? A tesourinha... Bom, hoje eu vou tentar pescar um pouco, bora aqui então o armário. Ah, eu comprei o armário aí, tá? Pela televisão. Chegou hoje, ó, para armazenar objetos. Tá bom, não pode armazenar alimento no armário, né? Lógico, você não vai guardar alimento no armário. Mas, por exemplo, uma flor, ó, pode juntar as flores e guardar aqui, ó, por um exemplo, né? Então, vamos cuidar dos animais aqui, faz tempo que eu não gravo, hein, cara? É, tá saindo episódio aí, mas é porque eu gravei um monte de episódio de uma vez só, entendeu? E é o que eu vou tentar fazer aqui também. Ah não, já tá cortado, né? É que eu não tô enxergando direito. Bom, vamos aqui, agora aquela ali. Tá certo. A Xuxa. Certo. Vamos cuidar de todo mundo aqui. Vamos colocar a comida aqui. Cuidar dos animais. Eu vou plantar grama lá. Hoje. Né? Depois que eu fico um tempão sem gravar, eu tenho que assistir os vídeos todinho. Né? Eu tenho um vídeo pra upar aqui ainda. O YouTube, né? Mas, eu gosto de deixar uns 3, 4 vídeos já pronto. Por causa do meu trabalho, né? Às vezes eu viajo, então eu quero deixar adiantado os vídeos gravados. Pra não deixar falta. Bom, eu chamei os sprites, ó. Eles vão colher aqui. Chamei uns pra colher. Outros pra regar e outros pra cuidar dos animais. Certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou dar esses, esses, esses daqui pra eles. Ei, meu Deus. Chocolate não. Tem um deles que não gosta. É ele mesmo, ó. Beleza. Tem mais um. Eu vou dando aleatoriamente. É, o importante é não deixar os corações deles descer, né? Beleza. Tem que ir lá dar chocolate para a ham. Bom, vou plantar grama porque eu vou precisar de bastante comida no inverno, né? Falar em comida, deixa eu ver quanto tem aqui. 54. Dá pra mais uns 10 dias aí. Bom, vou deixar esse ovo aqui que eu vou dar um ovo cozido pra pôr pura. Acho que eu vou comprar mais comida lá. Não gosto de deixar faltando, mano. É, eu vou esperar um pouco pra comprar comida, né? É isso. Bom, tem que cortar madeira. Cortar madeira aqui. Vamos cortar madeira lá primeiro. É, pegar as coisas. Aí, beleza. Vou pegar isso aqui. Bom, são 700 madeiras, né? Pra gente tá... É... Fazendo o prigodinho da nossa casa, então... Tem que cortar muita madeira aí, hein, mano? Mas muita mesmo. Pegar até essas de um só mesmo também. E não tem importância nenhuma. Ah, eu tentei fazer o evento da ham aquele dia que não deu certo. Era a partir do meio-dia. É o evento do coração azul. É... Que eu não fiz, né? O do amarelo... Do amarelo? Do roxo eu já fiz. Tem o do preto, do roxo, do azul e do amarelo. Isso mesmo. Tá, então... Eu tenho que fazer esse outro evento. Então é de quinta... É quinta, sexta e sábado. A partir do meio-dia. Que daí o evento vai estar ativando aí. Eu vou começar aqui. Porque eu tenho que cortar madeira, né? Então... Vou começar a guardar... Essas... Essas graminhas aí. Certo. Vou guardar tudo que eu peguei aqui, ó. Bom, vamos lá guardar no armário. Vai ficar legal, cara. Eu tenho que cortar madeira lá de cima ainda. Bora. Bom, tô aqui no armário, ó. Você vem aqui nele. E guarda. A gogumela é comida, né? Mas... Isso aqui pode. Também não. Ah, comestível não pode. Tá, beleza. Como isso aqui é comestível, é só na geladeira, né? Então... Então tá aí. Mas aqui você pode colocar até 99 em cada quadrado desse aí, ó. É ótimo. Bom, vamos lá. Vender. Essas coisas. Eu vou levar isso aqui. Bom, dei uma pausa no vídeo aí que... Toda vez eu esqueço de... De fechar o Discord. É ficar dando esses lag aí, cara. Vai embora lá. Colher aqui, ó. Eita. Pegar a madeira. Depois eu vou lá no bar. Eu não sei se essas verdinhas... A Mary gosta. Mas segunda-feira também tá fechado lá, né? Não está aberto. Vamos colocar tudo aqui. Chocolate não. Isso aqui também não. Bom, vamos dar uma volta lá na cidade. Opa. Tem essa madeira aqui pra cortar. Bom, vou vender o que tem aqui. E vou lá... Eu vou lá pra cidade. Que também eu não posso ficar trabalhando muito que a energia vai embora, cara. Bora lá. Olha aí, ó. O evento que eu falei. Tá vendo? Já tinha falado de errado. Mas eu li que era depois... Da meio-dia. Aconteceu aí, ó. Ha, ha, ha. Tá certo, mano. Ann, o que foi? Por que você está suando? Oh, nada. Você não me engana. Por que está tão pálida? Nada demais. Ui, ai. Tá doendo. Ann, o que foi? Meu estômago dói. Cheguei, 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 sogrão. Ei, Dimiliano. Me ajude aqui. Ann disse que seu estômago dói. O que faremos? Vamos levar ela à clínica, né? É. Você tem razão. Vamos lá agora. Ajude, Dimiliano. Vamos ajudar, né? Vou pegar ela no colo aqui, né, mulher? Corte. Tá aí, vai. Ann, tudo bem? Sim, tô bem. Doutor, é verdade? Não, é nada demais. Ela só comeu demais. Sou louco. Comelona, velho. O que você comeu? Deixa eu ver. Repolho frito, sorvete, ovo frito, panqueca, macarronada, torta de queijo, torta de maçã, bolo, pudim, pudim de abóbora. Caramba, velho. Puta merda, que mulher na comilona, velho. Tá doido, mano. A mulher está muito comilona. Tá doido, mano. Sua doida. Não é à toa que você passou mal. Mas eu estava com fome. Bem, sim, mas... É, não faça mais isso, ok? Sim, se você diz... Chegamos. Me sinto melhor agora. Desculpe-me por isso. Não tem problema, meu amor. Ela é uma bonitinha, mano. Daorinha, mano. Gostei dela, velho. Desde o Back to Nature, eu sempre caso com ela. Espere um pouco. Ah, né? Está quebrada, mas é algo que guardo com o tesouro. Fique com ela. Considere um agradecimento. Cuide bem disso agora. Olha, ganhei a caixinha de música, mano. Caramba! Que da hora, mano. Será que tem como consertar ela depois? Que da hora, velho. Vamos ver se mudou o coração dela. Não está azul ainda. Vamos dar um chocolate para ela. Muito obrigado. Amanhã vai lá para a lua. Lá para a lua. Amanhã vai ver a lua lá. Aí, o que você acha? Está certo, velho. Bom. Eu estou pensando em ir lá na praia. Eu já penso lá na frente, né? E já deixar estocado a semente... Da primavera, né? Que o chinês... Que o chinesinho vende lá. Eu não plantei ela, né? Vamos pegar aqui. Tem... Tem duas, né? Beleza. Vamos aqui, ó. Está fechado, mano. E aí? Beleza, Zé? Não trabalha demais. Eu sei, mano. Caramba! Como assim? Fechou, mano. Bom, será que eu estou com a vara de pé? Bom, vou pescar aqui até o fim do dia. Não, não. Vou lá plantar... Essa... Essa grama, mano. É melhor plantar a grama. Apesar que eu não tenho muita energia. Eu bati muito machado lá, né? Mas vamos lá. Bom, está aí. Consegui o coração. Agora tem o do coração amarelo, né? Eu vou ler certinho aqui e vou dar uma olhada. Apesar que eu já estou com o detonado aberto aqui. O que foi? Você não produziu nada? Ficou bravo, mano. Como assim? Não produziu nada? Eu coloquei lá na caixa? É. Está doido, rapaz. Bom, por que eu entrei aqui? Tá. Vamos... Apesar que eu acho que eu não tenho espaço, né? Para plantar mais. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, ué. Ah, eu tenho que fazer certinho. Se não... Uma, duas, três. Ah, vai dar certinho aqui, ó. Ixi, minha cabeça já está doendo. Mas eu vou tentar plantar pelo menos uma. Pelo menos vai plantar, não. Mas pelo menos furar aqui o máximo possível. Isso aqui vai dar certo, ó. Na linhagem aqui. Mas vai casar lá depois, né? Depois que eu tirar essas pedras... Ih, fiquei azul, velho. Ah, agora também eu vou plantar. Vou plantar aqui, beleza. Vou tirar, né? Bom, vou lá ficar um pouquinho na fonte termal. Já apareço no outro dia. Entre seis e meia-noite. Entre seis e meia-noite. De seis e meia-noite. Tá aí... Amém. 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 Certo. Voltei aqui. Bom. É. Vou ficando por aqui. Tá pessoal. O vídeo já tem 15 minutos. Acho que eu cortei aí de não devia ter cortado. Que na hora do corte eu pauso o vídeo. Eu não edito lá na hora de editar os vídeos. Eu pauso o emulador aqui. Né. E talvez eu tenha. É. Eita gravei. Guardei o chocolate. Tô tudo atrapalhado hoje bicho. Bom. Vou terminar o dia pescando lá embaixo. Já guardei a caixinha no meu armário. Né. É. É. Se inscreve no canal aí meu. Mete o dedo no like. Tá bom. Pra não perder os próximos vídeos. De Harvest Mule. Tá saindo muito vídeo bom. Tá. É. Eu fiz o. Eu fiz um. Instagram aqui pro canal. Beleza mano. Me segue no Instagram lá que eu vou tá postando. É. Algumas coisas. E vai sair vídeo legal aqui. No canal. Um vídeo especial. Né. Vai ser meu primeiro. Um box. Até que eu já falei demais aqui. Um box. Não sei se é assim que fala. Tá. É. Vai sair um vídeo legal. Aí eu vou tentar. Elaborar o vídeo bom aqui. Beleza. Então é isso. Se você gostou. Se inscreva no canal. E ative o sininho aí. Pra não perder os vídeos. Acesse as playlists aqui. Do canal. Tem vários jogos legais cara. Não tem só Harvest Mule. Tem muitos jogos bacanas. Aqui no canal que eu já joguei. Beleza mano. Então é isso. Falou. Valeu. Até a próxima. Fui. Eu acho que eu não vou pegar peixe. Tô cansado.